A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como está a situação lá? A seis mil metros de altura não é tão ruim Mas no chão é muito perigoso Vamos lá dar uma olhada Fiquem atentos, 608 Vocês estão numa zona de guerra Honra, acima de tudo A Borra Faz está planejando o próximo ataque dele O nosso objetivo é capturá-lo vivo Caia na real Essa sua decisão Pode arruinar as nossas vidas É uma guerra, você pode morrer Tem um míssil, entra em sua direção Não abandonamos nosso povo Vai, vai, vai Claro que eu poderia ir para a aviação civil Mas eu sou um piloto de guerra Soldado, o dever vem antes da segurança pessoal Pilotos de guerra Baseado em fatos reais Pode arruinar as nossas vidas Basta arrive T sim Pode arruinar as Minas Como vai estar Obrigado.